E aí galera, recentemente o serviço de streaming que se chama Full Animation foi lançado aqui no Brasil. E pra quem não sabe o que é Full Animation, Full Animation é um serviço de streaming que tem e contém diversos animes. E é um serviço de streaming, entre aspas, focado em conteúdo que envolve anime. E nesse ano o anime Attack of Titan foi lançado dublado, né? E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês quem dubla os personagens do anime Attack of Titan. Por enquanto eu só assisti 15 episódios, e desses 15 episódios que eu assisti, eu assisti na versão original, não dublado. Mas eu já cheguei a ver alguns trechos da versão dublada, dessa versão dublada do anime. E falando nisso, eu tenho que assistir o anime completo, né? Sendo dublado ou não, porque cara, tem um amigo meu me cobrando pra poder assistir, ele já falou que eu tenho que assistir. E cara, eu prometo tentar assistir o anime. O primeiro personagem é o personagem Eren. E esse personagem foi dublado pelo ator e dublador e também youtuber Lucas Almeida. Pra quem não sabe, o Lucas Almeida tem um canal no YouTube e o nome do canal dele é Dublando Coisas. Eu estarei deixando o link desse canal na descrição, talvez. Mas eu acho que eu vou deixar sim pra vocês conhecerem o conteúdo dele. E como eu sei disso? Eu sei disso porque eu sou inscrito no canal dele, eu acompanho os conteúdos dele. Eu acompanho quando ele traz uma notícia falando que dublou tal personagem, porque ele tá aparentemente desde 2016, se eu não me engano, posso estar errado. Mas ele tá desde 2016 dublando ele. Então ele é dublador desde 2016, então o canal dele é bem interessante. Vão lá, assistam, porque vocês vão gostar bastante. Tem vários vídeos que são bem interessantes e até que legais. E a personagem Mikasa foi dublada pela dubladora Mayara Stephanie. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dos personagens certo, mas eu vou tentar ao máximo conseguir pronunciar o nome dos personagens aqui corretamente. O ator e dublador Dragilis Riba dublou o personagem Rainer ou Rainer Brown. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do personagem. O nome do personagem é Rainer Brown e ele foi dublado pelo dubladora e ator Dragilis Riba. Gente, como eu disse, os nomes dos personagens são meio que difíceis, né? Então pelo menos o primeiro nome eu sei dizer um pouquinho como que é e sei pronunciar corretamente, mas o segundo nome pra mim fica um pouco difícil. Então se caso eu estiver errando os nomes, me desculpem, eu pretendo nos vídeos futuros conseguir pronunciar o nome desses personagens corretamente. Quem dublou a personagem Sacha Braus foi a dubladora Ana Paula Cadamoro. E o ator e dublador Diogo Diniz dublou o personagem Connie Springer. O personagem Levi foi dublado pelo dublador e ator Bruno Sangregório. E o personagem Aaron Smith foi dublado pelo dublador Guilherme Marques. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria que vocês deixassem o like de vocês nesse vídeo, se caso, é claro, vocês gostarem desse vídeo. E também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos ou inscritas. Eu tenho que agradecer bastante ao site Dublapédia, porque se não fosse o site Dublapédia, eu não iria conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, até porque eu estava com uma bela dificuldade em achar os dubladores de tais personagens. É claro que alguns dubladores eu já sabia, já sabia do nome, já sabia quem era, né, quem era esse tal dublador ou dubladora, porque eu já tinha visto algumas imagens, mas pra poder achar os personagens em geral, eu não consegui, mas eu consegui graças ao site Dublapédia. Então eu agradeço a esse site. O site vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então pra vocês conhecerem o resto dos dubladores e dos outros personagens, é só vocês acessarem o link que vai estar aqui, o primeiro link no começo da descrição, que vai ser o link diretamente, que vocês vão ser direcionados rapidamente ao site Dublapédia. Então eu agradeço muito esse site, agradeço novamente. E é isso, gente. Se caso eu tenha errado algum nome aqui, gente, não me bombardeiem, não me bombardeiem, porque eu não estou acostumado a pronunciar o nome corretamente. Mas eu vou tentar me esforçar mais pra poder eu conseguir pronunciar os nomes corretamente. Mas então é isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Fui! Fui!